Cidade das flores, quantas coisas tem O dia a gente não pôs, como é que é só tão bem Internautas do Portal Tribuna do Recôncavo, vamos falar com a equipe do Projeto Sorri Ronaldo é o responsável pelo violão, é o tocador Como é para vocês trabalhar com essas crianças aqui no Projeto? É muito gratificante porque, você sabe, essas crianças que moram nesses bairros, assim, muito perigosos Então, através da música, nós temos tirado eles das drogas Colocando eles, assim, para um caminho certo, que é seguir em frente Sabendo que ele pode, sabe, qualquer coisa, depender da força de vontade dele Seguir pelo caminho certo Então, o projeto Sorri através da música ensina a eles o caminho que eles devem andar Que eles devem seguir Que ele é um cidadão, que ele pode ter tudo o que ele quiser Simplesmente, se ele seguir nos caminhos certos Rosângela é professora de canto do Projeto Sorri Há quanto tempo esse projeto está acontecendo aqui na cidade? Rosângela, bom dia Bom dia, prazer Esse projeto acontece há 16 anos Não é porque uma empresária daqui da cidade, negra do Biscoso São Benedito Foi tocada em fazer o papel dela social Então, é importante realmente a gente se tocar Nos convidou para que a gente pudesse estar começando o projeto O projeto não se resume só no coral Temos também o futebol, né? E que o futebol também desenvolve um trabalho maravilhoso com outra equipe Que não é essa de canto Hoje nós estamos apresentando somente a equipe de canto Mas a equipe de futebol também exerce o papel deles Com outras pessoas que usam a equipe também Então, esse papel que nós estamos fazendo É para que a sociedade tenhamos na frente Uma sociedade bem melhor do que a que nós temos hoje Ana Lúcia também ajuda Rosângela na parte musical do projeto Sorri Como é para a senhora poder trabalhar com essas crianças Desenvolvendo essa habilidade na música? Na realidade é um prazer muito grande estar com esse trabalho Eu fui convidada por Rosângela e Ronaldo para poder ajudá-los E a gente trata a música como mais um instrumento de transformação Para as crianças Para que elas possam ter e enxergar o mundo melhor Através da música, pela sua mensagem Não só musical, mas também pelas letras Porque nós trabalhamos com músicas Que tenham letras que realmente tenham uma boa mensagem Para elas e para toda a comunidade que está ouvindo Ana Lúcia, quem quiser colaborar com o projeto Sorri, o que é que deve fazer? Olha, pode entrar, nós já temos uma página no Facebook E existe também uma conta para quem puder ajudar Porque todos sabem que é um trabalho voluntário Então nós contamos com a ajuda de alguns empresários daqui de Santo Antônio Jesus E algumas pessoas da nossa comunidade que ajudam esse projeto Então nós agradecemos muito Toda ajuda que vier é bem-vinda Ana Lúcia, muito obrigado Muito obrigado, Hélio E a Tribuna do Recôncavo, um bom dia para todos Falamos portanto com Rosângela, Ana Lúcia e Ronaldo Do projeto Sorri Hélio Alves, para o portal Tribuna do Recôncavo A notícia com credibilidade 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 A notícia com credibilidade